Olá, eu sou o Olavo Medeiros do Projeto Melhor de Sampa, que dá dicas de lazer, gastronomia e cultura e também faz passeios pela cidade e hoje eu tô aqui pra te levar pra mais um dia de perrengue na vida de um guia de turismo. Então bora lá! Eu tô gravando esse vídeo em janeiro de 2021, portanto dentro da pandemia de coronavírus. Eu fiquei 11 meses sem fazer passeios presenciais e retomei essa semana. Hoje eu tenho meu primeiro passeio aberto ao público e aconteceu algo, tá com previsão de chuva e o passeio é 100% ao ar livre. E agora? Faz 7 anos que eu faço passeios e eu gosto de marcá-los somente com 7 dias de antecedência, porque eu entro no site do Climatempo, olho a previsão, que normalmente é muito assertiva e daí eu marco o roteiro. 7 dias atrás eu dizia que hoje teria chuva só na parte da tarde, por isso eu marquei esse roteiro na parte da manhã. Mas de ontem pra hoje a previsão mudou. Se bem que nesses 7 anos normalmente o que acontece é a previsão de 7 dias atrás. Será que vai bater? Será que chove durante o nosso passeio? Vamos ver. Normalmente eu não desmarco passeios. Eu acho que nesses 6 anos de Melhor de Samp eu desmarquei uma vez, porque tinha uma manifestação que ia passar bem no meio do nosso roteiro. Se por acaso chover e as pessoas não quiserem participar, elas ficam com crédito pra fazer num outro dia, mas normalmente rola tranquilamente. Eu vou me encontrar com as pessoas agora, tem 5 pessoas, porque eu tô fazendo os tours inicialmente com poucas pessoas, pra que a gente tenha condição de manter distanciamento. Então vamos comigo ver como é que vai ser esse dia aí, vamos ver se no final vai dar tudo certo. Será que as pessoas vão? Será que vai chover no meio do passeio? Será que isso vai atrapalhar ou de repente vai transformar esse dia num dia especial? Vamos lá, então bora comigo. Já estacionei aqui perto do ponto de encontro e aqui tá chovendo. Das 5 pessoas, 2 já avisaram que não vem. Apesar do aplicativo aqui de previsão do tempo dizer que a chuva vai parar, eu não sei se para não. Não sei se o nosso passeio vai rolar. Vou esperar um pouquinho, daqui a pouco eu ando até o ponto exato, que nós combinamos de se encontrar e vamos ver se tem alguém. Se houver e essa pessoa quiser enfrentar aí essa garoa ou chuva e arriscar, a gente faz. Se não, eu já dei a opção das pessoas de fazerem no próximo domingo ou de eu devolver o dinheiro, se for o caso. Deu uma diminuída agora, o aplicativo do meu celular diz que vai parar de chover e só volta às 2 da tarde. Mas o do Climatempo diz que pode chover o dia todo. Vieram 3 pessoas, todas expostas a fazer o passeio mesmo, com garoa ou chuva. Mas logo que a gente começou, a chuva diminuiu muito. A gente só precisou usar guarda-chuva em poucos momentos. Praticamente a gente abria e já estava na hora de fechar. Então rolou tudo de boa. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do passeio. Mais uma vez nós fizemos o tour das escadarias de Pinheiros, que é um tour de street art, que a gente passa por 4 escadarias e também por vários murais de grafite, bem interessantes. Esse, por exemplo, é de um artista austríaco chamado Nichus. E esse aqui é um beco que eu batizei de Beco do Robin. É um beco menorzinho, que tem trabalhos incríveis e é pouco conhecido. Ele tem uma pegada meio surreal, assim, que eu gosto bastante. A escalaria das Baralinas, que é sempre o ponto alto desse passeio, a gente aproveitou para fazer a foto com um guarda-chuva. Eu falei para vocês que eu nunca desmarco o passeio e é um pouco por conta do que aconteceu hoje, né? Muitas vezes chega na hora de começar o passeio, a chuva dá uma trégua e a gente acaba tendo um dia normal e legal. Eu ganhei um presente nesse tour que eu vou mostrar para vocês já já. A Luísa, que é uma cliente muito querida, me deu o catálogo da exposição dos gêmeos. Mas o mais emocionante foi o que ela escreveu nessa carta que está aqui no fundo. São coisas que não têm preço. Já estou em casa e eu juro para vocês que hoje eu achei que não ia dar certo. Em vários momentos do dia eu me imaginei terminando esse vídeo, dizendo que não rolou, não tinha dado certo e ia ficar para a semana que vem. Mas foi tudo bem. Ainda ganhei um presente. Mais do que um presente, como eu falei, uma carta, né? Eu tenho que agradecer meus clientes. Eu adoro o que eu faço. Eu sou muito mais feliz fazendo esse trabalho do que tudo que eu já fiz na minha vida. E o roteiro que eu faço, alguém pode aprender, alguém pode fazer, pode mostrar o mesmo lugar. Mas a coisa mais legal é a conexão. Quando chega ao ponto de um cliente te dar um presente, te dar uma carta com várias coisas bonitas escritas, é porque tem algo mais que não é só o trabalho. E é esse algo mais que me motiva. Então, se você gostou desse filme, ativa o sininho, se inscreve no canal e vem fazer um passeio com a gente que você vai ver que de verdade é uma experiência muito legal. Até o próximo vídeo. Se cuidem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho